Para prevenir e evitar incêndios florestais, o Ministério da Agricultura e Ambiente apelou aos agricultores e à sociedade em geral a não fazerem queimadas, sobretudo em zonas perto das florestas, uma vez que esta prática pode provocar incêndios. Para evitar o risco de incêndios florestais, o Ministério da Agricultura e Ambiente emitiu apelo aos agricultores e à sociedade civil em geral para que evitem fazer queimadas, sobretudo em áreas próximas às florestas. Através da sua página na rede social, o Ministério expressou preocupação com o uso indiscriminado e sem acompanhamento da prática de queimadas, frequentemente feita pelos agricultores para limpar e preparar o solo antes da cementeira. De acordo com o comunicado, os incêndios florestais têm alcançado proporções gigantescas e as preocupações aumentam durante as épocas quentes. Em todo o mundo, esses incêndios têm consumido milhares de hectares, representando uma ameaça à vida humana e animal, além de deixarem paisagens devastadas. A mesma fonte ressalta que a queimada deve ser considerada a última alternativa para a limpeza da área, uma vez que, além de eliminar os restos vegetais que contribuem para a formação da matéria orgânica do solo, também prejudica a qualidade do ar devido à libertação de gases que contribuem para o aquecimento global. O Ministério da Agricultura e Ambiente faz um apelo urgente à proteção da vida humana e do meio ambiente, destacando que cada indivíduo pode desempenhar um papel importante nessa questão. É necessário buscar alternativas mais sustentáveis e consistentes para a limpeza do solo, a fim de minimizar os danos ao ecossistema e reduzir os riscos de incêndios florestais.